Começa o programa de hoje com receita, receitinha do jeitinho que a gente gosta. Prática, rápida e saudável. Vamos aprender a preparar um picolé de frutas e picolé de colágeno, gente. Gostou da ideia? Então presta atenção. Tá calor, né, gente? Que tal um picolé? Tem que ser um picolé natural, por isso hoje você vai aprender picolé de fruta e picolé de colágeno. Fica aí, viu? Oi, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a receita. Vou primeiro explicar pra vocês que o picolé, a gente tem que lembrar o consumo e a frequência. Então esses altamente açucarados é importante a gente avaliar. E também os corantes. Os corantes utilizados muitas vezes causam muitos malefícios. E como no verão a gente acaba consumindo com bastante frequência, é legal a gente intercalar com um caseiro. Aqui eu vou fazer de acerola, mas a gente pode fazer com qualquer fruta, tá? É simples, é uma receita super prática. A gente vai utilizar aqui duas xícaras de acerola. Essa é a natural, mas se a gente quiser fazer com polpa, pode. É só a gente utilizar mais ou menos a mesma proporção. Então, duas polpas de acerola congelada. E aí eu tô utilizando uma colher e meia de sopa de açúcar demerara. E em média, 500 a 600 ml de água. O diferencial que a gente vai fazer é... A gente pode fazer um purim com esses três ingredientes. E aqui a gente vai acrescentar um sachê de colagem, tá? Então a gente faz um picolézinho que já refresca e ajuda a gente a eliminar as rugas. E lembre-se que o colágeno é muito importante a gente prestar atenção. São poucas marcas no Brasil que têm a atenção ao peso molecular. Porque o peso molecular é muito importante para que o nosso organismo consiga absorver esse colágeno. Certo? Como vocês já sabem, a minha receita é sempre prática. Eu só vou colocar esses ingredientes no liquidificador e rapidamente eles vão estar prontinhos. Prontinho! Foi super rápido e prático. E aqui eu vou dar uma última dica que é... Esse aqui eu utilizei a fruta natural e a acerola com a sementinha, né? Se fosse, por exemplo, com abacaxi ou com outras frutas que não têm semente, a gente não precisa coar. No caso da acerola, por causa da sementinha, eu vou coar. Se a gente fizer com a polpa, é só colocar direto na forminha. Eu vou colocar na forminha para vocês verem e depois a gente vai provar. No final, depois que eu já bati bem, eu vou acrescentar 10 gramas do colágeno que você... Da sua preferência, do sabor, aquele eu escolhi de baunilha. E aí a gente só vai bater e misturar. Tempo de freezer picolés prontos. Eu escolho de colágeno, e você? Ah, e eu também. Como a gente é esperta, a gente fez todos de colágeno, porque toda mãe precisa de mais colágeno, né? Vamos lá, então. Vamos aproveitar. A gente já comeu vários, então tá faltando. Tchim, tchim. E olha só, se você quer testar em casa para fazer os picolés, basta adicionar 500 gramas de acerola, açúcar a gosto, né? Mas é pouquinho para continuar sendo saudável. E três sachês de colágeno. Aí é só colocar no freezer e depois saborear, né? Essa receita rende cerca de 15 picolés. Mas picolés, hoje tá um bom dia, né? Porque tá calor. E olha só, agora a gente vai mudar de assunto.